e vamos ver aqui o nosso querido bem-vindão, para a gente poder acompanhar todos os principais detalhes. Vamos lá, desde o começo. Eu tenho que começar esse vídeo gargalhando, dando gargalhadas de los hermanos argentinos. Estão a ver, estão vendo? Estão a ver, o futuro presidente da Argentina. Este aqui, o rapazinho do lado deve ser o bofe dele. Mas este aqui é Xavier Milley, candidato da ultradireita na Argentina, que lidera as pesquisas públicas de opinião e pode vir a ser eleito presidente da República Platina. Agora surgiu uma outra pesquisa para poder amenizar a coisa, dizendo que o candidato peronista está três pontos à frente. Olha, só do fato de uma figura como esta disputar o primeiro ou o segundo lugar nas eleições argentinas é uma palhaçada sem fim. Desmoraliza por completo as pretensões europeias, culturais, elitistas, que a Argentina sempre cagou para cima do Brasil. Os argentinos sempre nos chamaram de macacos, os macacos brasileiros. Macacos nós não somos, mas com certeza eles fazem parte de um circo. Agora, mais do que nunca, ao eleger ou ameaçar eleger um palhaço para presidente da Argentina, fazem parte do circo. A Argentina está daquele jeito, se cobrir, vira circo. Se cercar, vira hospício. O populismo peronista que se arrasta por anos, que ao mesmo tempo que dizem que os argentinos têm muita consciência política, não têm toda essa consciência política, não, porque se tivessem, não babaqueavam até hoje atrás do peronismo. Peron já tem décadas que morreu. O peronismo vem do tempo do fascismo, de Mussolini, e os argentinos continuam divididos entre peronistas e antiperonistas. É como se até hoje, no Brasil, ainda estivéssemos lutando entre getulistas e anti-getulistas. E esta bandeira de subdesenvolvimento, esta bandeira de ignorância popular, de ignorância, de educação, de faunação, os argentinos estão dando agora com 30% de intenções de votos nesta figura escrota, nesta ultradireita que não chega a ser populista, fascista, nada. É um nada. É a esculhambação. É a vergonha para a Argentina. Aqui, pelo menos, elegemos um palhaço estúpido, mas era um capitão do exército brasileiro. Era um deputado federal há 30 anos. Era a ultradireita. E, ainda assim, era um macaqueando, com todo respeito aos macacos. Era um capitão, não um capitão macaco, um capitão Sérgio Macaco, um capitão muito importante na luta contra a ditadura brasileira. Mas Bolsonaro era um palhaço, um bobo da corte. Mas pelo menos tinha porte de presidente. Pelo menos podia dizer capitão do exército brasileiro. E nós, palhaço vestido desse jeito, empolgando os argentinos. E os argentinos dando bandeira, mostrando, não, nós estamos de boa. É ele que vai ser o presidente, sim. Me lei. Vai acabar com tudo. Vai acabar com o Ministério da Educação, Ministério da Cultura. Vai acabar com saúde pública. Vai acabar com tudo. Vai acabar com os políticos, com o Congresso Nacional. Que maravilha, né? Eu acho que a Argentina deve fazer isso mesmo. Deve eleger o me lei. Eu digo isso. Alegria de palhaço é ver o circo pegar fogo. A Argentina sempre foi nosso concorrente direto na liderança pelo hemisfério sul. Sempre se fala do Brasil, se pensa, capital Buenos Aires. Ou Argentina. Mas ao eleger o me lei, a Argentina vai de vez para o buraco. Nunca mais sairá do buraco de um país subdesenvolvido como qualquer republiqueta de banana. Que, aliás, tirando Buenos Aires e mais uma ou duas cidades, o resto realmente é a Latinoamérica pura. Indígena, cultura indígena, cultura de terceiro mundo, maneira de ser, de progredir. Eles é que fazem aquela capa em Buenos Aires, como se fossem europeus. Eles se sentem os europeus da América Latina. Não é à toa que deram guarida para todos os nazistas e fascistas depois da Segunda Guerra Mundial. E agora dão essa demonstração de estupidez. Será que não perceberam, não viram o exemplo brasileiro? Não viram a merda que nós nos enfiamos ao eleger Bolsonaro? Acham que me leiam a solução ou estou a fim de esculhambar o país deles? É, manda logo esse país para porra, elege logo me leia. É de uma irresponsabilidade, é de uma imaturidade, de uma infantilidade eleitoral gigantesca. Eu acho graça. embarquem nessa sim, argentinos. Votem no Xavier Milley. Votem nele, meu presidente. Quero ver ele chegar na ONU vestido desse jeito, participar de encontros internacionais, tirando chapéu, tirando o sapato, coçando o dedão do pé. a eleição, já nem a eleição, o próprio surgimento de um candidato como Xavier Milley seria pior do que se o Tiririca fosse candidato a presidente da República do Brasil. Nada contra meu colega Tiririca como pessoa. Mas vote no Tiririca, que pior que está, não fica. E o Tiririca cantando na campanha eleitoral, Clementina, Clementina, vamos ganhar esse jogo. Imagine a ameaça que é um Tiririca presidente do Brasil e boa parte do eleitorado ameaçando votar nele. Se não para o primeiro turno, no segundo turno. Ele vai para o segundo turno. Imagine, é isso que os argentinos estão fazendo. Cavando a própria sepultura. Não percebem a babaquice que estão metidos. Assinam um recibo de babacas. Tiveram do lado deles o exemplo do Brasil com o Bolsonaro. e acham que o Millet vai ser a solução para eles. O Millet vai ser a destruição total do que resta da Argentina. O populismo peronista já quebrou a Argentina diversas vezes. A Argentina está um caos, porque não é o populismo que vai resolver a luta de classes. Não é o trabalhismo que vai resolver a luta de classes, que vai resolver a exploração do mais pobre pelo mais rico. Não é sério. O populismo é mais uma das variantes do fascismo. Vem travestido sob a capa do trabalhismo, da defesa dos trabalhadores, mas não passa de uma postura fascista, de permanência das forças de sempre no poder. E vão trocar pelo Xavier Millet, que vai piorar ainda mais a situação. Quem sobreviver, virá. Da minha parte, eu quero que os irmãos se rodam. Querem escolher o problema deles. Vamos assistir de camarote. Nós escolhemos Lula e estamos indo muito bem brigados. E com fé em Deus, em 2026, vamos reescolher Lula. Ou não. Mas que nós vamos caminhando para a democracia, para o progresso, isso com certeza. E que a Argentina vá para o buraco para deixar de ser arrogante, presunçosa e para mostrar que também é um país eco subdesenvolvido do terceiro mundo. Com todo respeito aos argentinos, ao povo argentino, mas nós não somos macacos, nem eles são melhores do que nós. E assim, minhas amigas e meus amigos, sigamos nós nesta luta pela democracia, pela melhora das condições do povo, pelas relações sociais, pelo avanço de progresso de todo o povo trabalhador. E se vocês gostaram deste vídeo, deem pix, deem like, comentem. É importante engajar este canal, nosso canal, nos canais de esquerda, um dos canais alternativos, nos canais na luta pela democracia e contra o fascismo. E engajar o algoritmo a redistribuir melhor o que nós falamos através de likes e compartilhamentos, likes e comentários, e nos ajudando com o pix. Olha o pix aí embaixo. Bem-vindo a robuol.com.br. Agradecemos a todos vocês. Mas, em lei, é demais da conta. Os argentinos não mereciam passar por essa vergonha internacional. mas resolveram bancar para ver quem sobreviver verá. Estamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Meu grande amigo bem-vindo Siqueira, gente, trazendo aí esse vídeo importante para vocês. isso. Então,